Muitas joias os Noldor lhes deram, opalas e diamantes e cristais pálidos que lhes lançavam pela costa e espalhavam nas poças, maravilhosas eram as praias de Elendê naqueles dias. E muitas pérolas ganharam para si próprios no mar, e seus salões eram de pérola, e de pérola eram as mansões de Olwe em Alqualonde, o porto dos cisnes, iluminado com muitas lamparinas, pois aquela era a sua cidade e o porto de seus navios, e esses eram feitos à semelhança de cisnes com bicos de ouro e olhos de ouro e azeviche. O portão daquele ancoradouro era um arco de rocha viva escavado pelo mar, e ficava nos confins de Eldamar, ao norte do Calakiria, onde a luz das estrelas era brilhante e clara. A CIDADE NO BRASIL Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Alqualonde, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho, e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Hoje vamos falar da bela cidade dos Teleri em Eldamar, o porto dos cisnes dos Falamari. Relembrando a terminologia apresentada lá no TT nº 179, Falamari são aqueles Teleri que seguiram a Grande Marcha para o oeste, entraram em Beleriand e alcançaram Valinor. Ou seja, são os Teleri que completaram a viagem para as Terras Imortais, e assim se separaram daqueles que ficaram em Beleriand. Alqualonde era a principal cidade dos Falamari, na costa de Valinor. Seu nome em Quenia significa Cidade dos Cisnes, sendo que Alqua é cisne e Londe é porto. É dito que estava localizada ao norte e leste de Tirion, a cidade sobre Túna, entre a Calakiria e Arman, no norte de Eldamar. Vale lembrar que Eldamar, ou Casa Delfos, era a terra dos Elfos em Aman, que abrangia Calakirion, onde ficava a Ravina Calakiria, a região costeira das Pellori e Tol Eressia. A cidade foi construída em um porto natural feito de rocha, e também foi murada. Sua entrada era um arco natural. Além dos grandes portos, também abrigava as mansões de Olwe, o irmão mais novo de Elwe, nosso conhecido Thingol-manto-gris. A filha de Olwe era Eärwen, a donzela cisne que casou-se com Finarfil. Tiveram cinco filhos, entre eles Finrod e Galadriel. A história de Eärwen foi contada lá no TT 476. A cidade foi coberta com as pérolas que os Elfos encontraram no mar, e joias que eles ganharam dos Noldor, e era iluminada com muitas lâmpadas. Os famosos navios de cisne com bicos dourados e olhos de azeviche ficavam ancorados lá. Em 1162, dos Anos das Árvores, os Falamri começaram a sair de Tol Eressia, e a construir Al-Qualonde com a ajuda dos Noldor. Seu senhor era Olwe, que no Silmarillion é chamado de Príncipe de Al-Qualonde. Quando ainda viviam em Eressia, os Teleri ficaram cada vez mais atraídos para a luz das Árvores, e acabaram decidindo sair da ilha para o continente. Ulmo enviou Osei, que ensinou os Teleri a fabricar navios. Quando estes ficaram prontos, Osei trouxe muitos cisnes com fortes asas. Os cisnes puxaram os navios dos Teleri para a costa, e assim eles chegaram a Aman. Quando Fëanor se rebelou contra a vontade dos Valar, ele foi para as costas de Aman, em busca de uma maneira de chegar à Terra-média. Ele exigiu o uso dos navios Teleri. No entanto, os Teleri recusaram e resistiram quando Fëanor ordenou que os Noldor os pegassem à força. Eclodiu então uma terrível batalha, o primeiro Fratricídio, no qual muitos Teleri foram mortos, pois estavam armados com meros arcos de caça contra os Noldor totalmente armados. Falamos tudo sobre os Fratricídios élficos lá no TT 157. Não deixem de conferir lá. Os Teleri também tentaram bloquear o porto. Também se juntaram à batalha as hostes de Fingon e Fingolfin, que pensaram que os Teleri haviam atacado os Noldor. Nos últimos anos da Primeira Era, Alqualonde foi visitada por Earendil e Elwing, que haviam chegado a Valinor. Ora, quando chegou Earendil, tinha partido a via muito. Elwing sentiu-se solitária e temerosa, e vagando pelas margens do mar, chegou perto de Alqualonde, onde ficavam as frotas Telerin. Ali os Teleri se fizeram seus amigos e escutaram suas histórias de Doriath e Gondolin e das tristezas de Beleriand e ficaram cheios de piedade e espanto. E ali Earendil, retornando, encontrou-a no porto dos Cisnes, mas em pouco tempo foram convocados a Valimar e lá o decreto do rei antigo lhes foi declarado. Em Alqualonde, os Teleri tinham liberdade de caminhar pela costa, navegar em seus navios ou mesmo entrar na fenda das Peleri e admirar a luz das árvores quando elas ainda existiam. Música Então é isso, pessoal! Com esse vídeo nós damos um check em mais um local dentro da ampla geografia de Arda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixe o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Curtam nosso page no Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON